Oi, gente! Vou começar mais um vídeo pra vocês. Hoje é domingo e eu estou preparando um almoço delicinha. E aí eu vim mostrar pra vocês. Hoje eu vou estar preparando esse macarrão aqui, ó, caseiro, número 2. Que parece uma massa caseira, né, que fala. Aqui tá mostrando, né, o modo de cozimento. Macarrão de caseiro. E aí eu nunca fiz, né, um macarrão assim, mas parece ser simples. A minha água já tá aqui fervendo, já vou colocar ele, vou colocar o sal primeiro. Porque eu não tinha colocado o sal, porque o sal atrasa, faz com que a água demora mais pra ferver. Então eu vou colocar o sal agora. Tem uma batatinha aqui cozinhando também, que vai fazer parte do nosso molho. Eu vi um molho tão interessante no Instagram. Molho branco que vai batata. Então eu resolvi fazer esse molho. Então eu já coloquei duas batatas pra cozinhar. Aqui tem duas batatinhas. Olha como ele vem, ó. Vem assim. Eu achei que era um só, vocês acreditam, gente? Eu achei que era todos juntos ali, mas vem assim. E aqui também já tem uma calabresa que vai fazer parte do molho vermelho. Porque eu vou fazer o molho, né, com molho de tomate e o molho branco por cima. Dá uma mexidinha aqui na batata. Eu vou fazer a massa inteira, gente. Nossa, mas parece que vem tanto macarrão. E aí agora eu vou esperar ali dar uma fervidinha. E aí eu já começo a mexer pra ele ir soltando. As batatinhas eu piquei bem pequenininha, ó, pra ficar mais fácil de triturar. Porque bate no liquidificador. Mas eu vou bater no mixer que é mais prático. O macarrãozinho tá quase pronto já. Coloquei uma água aqui pra ferver. Que eu vou fazer uma gelatina, ó. Já ferveu, já vou dissolver ela. Eu vou fazer de abacaxi. Gelatina é muito difícil de fazer, né, gente? Ó, dissolver em 500ml de água quente. Fervendo, né? E depois colocar água gelada. Tá pronto. Eu não uso essas colheres nas minhas coisas. Eu tenho até gastura, gente. Ó, o macarrão já deu tempo. Eu tenho gastura de usar essas colheres normais nas panelas assim, antiaderente. Em qualquer panela, né? Porque eu acostumei usar essas assim. Aí eu fui com gastura de usar outras. Aí eu já coloquei água geladinha. E agora eu só vou colocar no potinho. Sumiu! Você sabe onde tá aquele pão de chugar? O Diego tomou banho de mangueira. E agora fica lá, ó, pedindo coisa pra mim pegar. Olha, galera! Calor, calor! Vamos preparar o nosso molho. Vermelho. Tô usando a mesma panela, né? Que o macarrão cozinhou. Colocar calabresa. Colocar só um fiozinho de óleo, porque essa calabresa não solta muito óleo. Tem um pouquinho de bacon congelado também. Aí eu vou usar, ó. Tem esse tanto aqui. Já vou colocar junto. Nem poderia ter colocado óleo, né? Mas é que eu lembrei do bacon agora. Mas se soltar óleo, qualquer coisa, eu tiro um pouquinho. Tá dando uns relâmpagos. Estrovão, quer dizer. Bom, agora aqui a calabresa já fritou e o bacon também. Tá bem fritinho. Eu vou tirar um pouquinho do óleo, né? Como falei pra vocês. Porque eu não ia colocar bacon. Eu coloquei. Se eu tô na canchorra, eu vou tirar um pouquinho desse óleo. Prontinho. Eu já tirei. Agora eu vou ver com cebola. Vou comer temperinho de alho. Na hora que eu entro o alho, não tem jeito, né? Só pra ter esse cheiro. Delícia. Já vou vir com os temperinhos, ó. Vou colocar chimichurri. E um pouquinho de pápica defumada. Vou colocar um pouquinho só de pimenta calabresa. Um pouquinho. E hoje eu vou usar a minha passata, né? Que eu comprei. Vocês lembram? Eu comprei essa passata aqui. E ela é bem bonita, né? Nossa. Olha só, gente. Parece um extrato. Foca, meu amigo. Ó. Parece um extrato. Provavelmente eu não vou usar inteiro, né? Eu tô meio doida. Era pra ser uma coisa mais bonitinha, mas eu já falei que foi a tudo. Ela vem em 680 ml, gente. Então, é bastante molho. E como é concentrado, né? Então, parece que a passata não tem aquele azedinho, sabe? Do molho de tomate. Mas eu já era no sal doida. E sobrou isso daqui, ó. Como eu falei pra vocês, vem 600 e pouco, né? Usei uns 300. Mas tá, ó. Tá aqui estando porque ainda tem molho branco pra colocar, sabe? Então eu vou deixar ele fervendo aqui e vamos preparar o molho branco. Ó, e pro molho verde tem aqui duas batatas. Eu vou colocar um creme de leite e um pouquinho de leite. E agora é só bater. E eu vou colocar, gente, um pouquinho de sazão de legumes. Bem pouquinho. Só pra dar uma diferenciada porque eu tô achando que eu tô com um pouco de gosto de leite, sabe assim, de... Só pra dar um toque diferenciado. Vou colocar mais um pinguinho de leite porque tá bem grosso. Hum, que delícia. Nossa, agora foi o negócio. Tá pronto, perfeito. Hum, olha a textura disso. Que delícia. Eu vou esquentar um pouquinho o molho branco porque eu não vou levar no forno. Então eu só vou dar um sustinho aqui, esquentar um pouquinho. Pra não ficar frio, né, gente? O molho vermelho que praticamente tá pronto, ó. Nossa, o molho tá bem vermelhinho, gente. Vou montar aqui agora, gente. E agora eu liguei o molho, macarrão, vou colocar o molho. E agora eu vou vim com mozzarela. E agora o molho branco. Hum, que delícia, cara. E um queijinho ralado. É isso, né? Que necessidade. Essa mulherinha é milho. O rapaz aqui tá? O que? Tá? Ah, filho doido. Por que ela fez? Obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe. Nossa, que tristeza, meu Deus. Nossa. Não vou conseguir colocar assim. Ui. Que desastre, assim. Ai, Jesus. Esse daqui não dá carinho que tá bom, não? Hum. Hum, filho doido. Que desastre, assim, ó. Ai, Jesus. Oi, gente, ó. Esse daqui não tá cara de bom, não, viu? Não tá cara de bom, não, gente. Gente, voltei aqui só pra finalizar esse vídeo. Eu tô aqui editando ele. E queria falar pra vocês, podem fazer sem medo, que é uma delícia. Acho que deu pra vocês perceber. Eu só dei uma leve exageradinha na pimenta calabresa. Então, cuidado se você for usar pimenta calabresa, porque um pouquinho que você passa, ela já dá uma ardidinha, sabe? Como eu não gosto de pimenta, pra mim ficou um pouquinho exagerado. Então, quando eu fazer novamente, eu não vou nem colocar pimenta calabresa. Mas, comemos tudo. E ficou uma delícia, gente. Muito bom mesmo. E eu espero, né, que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, de comentar o que vocês acharam. Comenta nem se for um coraçãozinho que já ajuda aqui o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação, que quando eu postar um vídeo, o YouTube avisa você. Compartilhe o vídeo pra ajudar o canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.